Como ser prática na hora de se vestir? Sabe quando você abre o seu armário e fala aquela famosa frase Não tem roupa? Pois é, você tenta ser rápida, provando vários looks Fica nervosa na hora de sair ou trabalhar? Pois é, esse vídeo é pra você Aí a primeira dica é, escolha o seu look um dia antes Porque eu sei que nem todo mundo gosta de estar provando roupa Eu, por exemplo, odeio Então, mas eu sei que é preciso provar as peças Pra ver se fica bom no seu corpo Pra ver as combinações que mais combina Eu sei que você vai achar um excelente Uma excelente combinação Sei que é preciso provar as peças Conseguir uma excelente combinação E ali dentro você vai conseguir achar o seu próprio estilo Tem uma parte do guarda-roupa ali Com 10 peças Tipo, multiplicador de look Como por exemplo A jaqueta jeans Um blazer Uma calça de alfaiataria Algumas coisas que você for mudando ali Essas peças coringa vai te ajudar muito No combinar do seu look Com essas peças você vai ter um multiplicador de look E sempre você vai mudando uma coisa ou outra Que você vai se vestir super bem E vai arrasar Espero que você tenha gostado dessa dica E tchau!